O que é a pessoa? Já tá gravando. Aquele dia eu tô cortando o mar. Aquele dia eu tô cortando o mar. Bom. Olá, que tal? Hoje te apresento este canal. Comune uma. Listo? Tudo bom? Tudo bom? Bem-vindo a este canal, a borrar tu tempo e decisión se acerta. essa apresentação corta de o que há nesse canal, eu tenho completado 3 meses de canal, assim que eu vou deixar um ciclo aí, e graças a todos que se han suscrito, ele cresceu assim exponencialmente, tremendamente, incrível. E graças a todos que se han suscrito, se tiver um que te suscribiu, se te gusta esse canal, depois dessa apresentação, já te invito a que te suscriba, vale, al final do vídeo aparece um cabezão aí, só clicar em suscribir, ou aí tem um botãozinho rojo aí escrito, só se inscrever, vale. Então, o que há aqui nesse canal? Eu, até agora, he criado assim. Hace 3 meses, eu tive essa ideia, essa ideia, com algumas playlists aí, que eu chamo de burbujas, ou mandalas, ou dimensiones, como seja, são 7 que há aqui criadas. A primeira playlist, ou burbuja, ou dimensiones aí, é a burbuja dos editores aí, vale. Então, eu tenho aqui uma playlist criada com editores de vídeo e de fotografia, onde eu compartilho o que sei e o que vou aprender também, essa é a ideia, vale. Então, eu vou deixar enlazadas aí as playlists, vale. A segunda, a segunda é Aprendendo Juntos, vale. Aprendendo Juntos vem com essa ideia de tratar os fundamentos da fotografia, vale. Então, para quem está começando que aprender a manejar a câmera, etc. Aspectos mais fundamentos e técnicos, assim. Então, a playlist Aprendendo Juntos vai contener aí... Vai contener aí essa informação. Vai contener a primeira temporada, assim. Mas a ideia eu tenho aí planeada para quatro temporadas, e talvez isso cresça mais. Depende do criativo aí, né? O personal do criativo, vamos ver. Como vai? Dark Room em uso. Dark Room em uso é um espaço aí criado para tratar os negativos internos, assim. E revelá-los, não? Então, a ideia aí, basicamente, é um espaço aí dedicado a filosofar, vale. Reflexionar, questionar. E... É algo bem, assim, a nível bem personal, assim. Pero que... Comparto porque eu creio que... Eu creio que é importante, assim, na fotografia. Traer, assim, essa reflexão, né? Porque, principalmente, agora aqui também... Na época que é... Que é... Que é muita produção de fotografia. Então... Um espaço para parar e reflexionar também um pouco sobre... Esse interno, não? Esse interno de fotógrafo. Então, tem um espaço dedicado a reviews. E de alguns reviews com que eu tinha. E a ideia é... É essa também. Às vezes é... Hay produtos que necessitam ser testados e vê que... Que é uma bosta. Então... Então... Hecha os reviews de coisas boas que eu tenho. E a gente vê que tem umas coisas... Que não merece a pena. Então... A isso vai. E, futuramente, aí... Alguma marca aí que faz uma perjeria aí... Aí tá, amor. Vale? Tem um espaço aqui de vlog. O vlog é vlog. En El Enquadra. En El Enquadra é... É um espaço aí que eu tenho criado pra... Entrevistas... Entrevistas a fotógrafos. A coletivos. E... A exposição de séries fotográficas. Então a ideia aqui é gerar um vínculo, né? Ser esse vínculo. Generar essa conexão. Generar essa colaboração, né? Porque quando... Uno comparte... Esse espaço, né? Genera... Novas aprendizagens, assim, né? Pra mim, sempre é importante... Mas a ideia da técnica e da foto que um fotógrafo tem... É... É... Como ele é passado por isso. Sua experiência, assim... E suas enriquecedoras, assim... Então... Então... E tem um espaço criado para cines. Pô... Então... O canal tem todo... Já tem... Eu tenho que... Ficar... É... Não, é... Esse espaço de cine, é assim... Então... Eu... Agora tem aí sugerência de películas sobre fotografia. Futuramente eu quero que... Empezarem a colocar temas aí de... Direção de fotografia para cines, assim... E isso... O Rob, eu queria ser futuramente assim, vale? Mas futuramente eu tenho isso de planeado. Tem outras coisas planeadas aí. Vale? Que não vou... Não vou soltar agora porque... Tá aí... Se formando, vale? Então... Eu tenho aí outros... Um ou dois espaços mais aí que quero criar. Mas mais a futuro. Vale? Então... Eu decido fazer essa apresentação... Acá, corta, não? Eu me apresento esses sete espaços que tem esse canal... Como base, como fundamento. E creio que... Dentro desses três meses... Esse era o meu plano, assim... Essa era a ideia... Felizmente aí, com a ajuda de vocês... E de mais gente... Para ser logrado, assim... Para ser logrado, assim... A logrado acelerar esse ciclo... De uma maneira bem... Sincrônica, assim... Eu creio... E isso... Se te gostou, a ideia... Se te gostou esse projeto e quer me apoiar... Pois... Suscriba-te... Isso me ajuda... A seguir criando, assim... A seguir crescendo esse canal, aqui... E isso... Nos vemos na próxima... E aí... 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 E aí...